A Arena apresenta candidatos à Câmara de Vereadores. Os mais velhos ainda se lembram. Assim era o horário eleitoral gratuito nas eleições brasileiras entre 1976 e 1982. Na tela da TV, apenas a foto do candidato, o nome, o número e o partido. Um locutor lia um breve currículo. Funcionário da companhia Docas do Rio de Janeiro. Para vereador, Arthur Bravo. Arena número 2231. Eram os tempos da Lei Falcão. Uma lei criada pela ditadura para impedir o MDB, o único partido consentido de oposição, de vencer eleições. Tudo começou na eleição de 1974. A oposição surpreendeu ao ganhar 16 das 22 cadeiras de senador em disputa. A televisão foi considerada uma das responsáveis pela vitória do MDB. Temendo nova vitória da oposição nas eleições de 1978, o governo decidiu restringir o acesso à televisão. O encarregado do projeto foi o ministro da Justiça, Armando Falcão. Depois de uma rápida tramitação, foi aprovado pelo Congresso numa longa sessão, que terminou na madrugada de 24 de junho de 1976. Recusar nesta altura o rádio e a televisão agora para as campanhas municipais. Eu não hesito em qualificar de um retrocesso lamentável e condenável. Se o tempo é curto para que todos os candidatos possam chegar à televisão, por que não aumentar o tempo de televisão, então, em vez de suprimir-nos, senhor presidente? Sem o que correríamos o risco de dar razão ao grande poeta, a Carlos Drummond? A oposição se retirou do plenário em protesto contra o projeto. O placar da votação foi de 221 a 5. Os únicos votos contrários vieram dos líderes do MDB no Senado e na Câmara, Franco Montoro e Laerte Vieira, de dois deputados do MDB e de um senador da Arena, Teutônio Vilela. A Lei Falcão valeu para as eleições municipais de 1976 e para as eleições estaduais de 78 e 82. O máximo que os partidos podiam fazer era dar movimento às imagens estáticas dos candidatos. Fernando Henrique foi catedrático da Universidade de São Paulo para senador Fernando Henrique Cardoso. Com o fim da ditadura, a Lei Falcão foi abolida e as eleições municipais de 1985 foram as primeiras sem restrições no horário gratuito de TV. A Lei Falcão foi abolida e as eleições municipais de 1985 foram as primeiras sem restrições no horário gratuito de TV.